A cidade de São Paulo tem uma produção de lixo diária alarmante. São 18 mil toneladas por dia das 56,6 mil que são geradas no país todo. O material que está ficando cada vez mais caro e volumoso para o governo. O poder público gasta mais de 6 milhões de reais com esta produção. E da mesma forma, ainda se descarta aproximadamente 25% do lixo produzido em aterros ou lixões irregulares. Só na última década, este número representa um aumento de 55%. Uma saída para a diminuição dos índices de lixo produzidos na cidade é a reciclagem. Porém, as estatísticas sobre a coleta e reutilização dos materiais recicláveis não são boas. Das 18 mil toneladas produzidas por dia em São Paulo, 35% do material é reciclável. Porém, menos de 1% dele é de fato reciclado. Este artista plástico usa como base de criação o lixo. De sacolas de plástico a cones de linha de costura, nido transforma tudo em móveis e decoração. O sofá, acredite, foi feito de garrafas pets. Eu comecei já, ainda garoto, com 17 anos, na tipografia do meu pai, onde eu comecei a ficar atento ao desperdício que tinha de papel. Na verdade, os papéis eram da tipografia, eles tinham os catadores, na verdade eram os caminhantes que retiravam esse papel e levavam para a reciclagem. Mas eu percebia que nem tudo isso era reciclado, na verdade. Sobrava muita coisa. E também tinha uma forma de reciclar que não era a partir da transformação pelo trituramento do material, como se faz o papel. Então tinham outras possibilidades, além de fazer o papel. Porque o que acontece? Eles pegavam o resíduo de papel, trituravam naquele processo todo industrial, para transformar em outro papel. Eu pensei em usar... Outra coisa. É, e usar ele da forma original. Preocupada, a Assembleia Legislativa de São Paulo institui a Semana Estadual do Lixo Zero no Projeto de Lei nº 506, de 2016. A ideia é discutir o assunto mais profundamente e proporcionar um ambiente favorável para soluções referentes aos resíduos sólidos no Estado de São Paulo. Vira, a gente se ante. Ação fora do exíduo está trusting de mim,